Quem é o Vingador mais forte? Eu tenho certeza que essa é a pergunta que mais são feitas nos fóruns e nas redes sociais por aí. Porque, mano, é um questionamento muito válido. Quem é o membro mais forte dos Vingadores? Então hoje nós vamos fazer uma tier list aqui que eu vou enumerar os mais fortes e os mais inúteis dessa equipe, mano. E aí, pessoal? O Igor Desenalto aqui hoje pra ranquear membros dos Vingadores. Então, merece o like, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser tornar-se membro do canal e ter vários benefícios exclusivos comigo aqui... Então, mano, torne-se um membro. Vamos partir pra esse vídeo aqui porque eu tô ansioso pra vocês me reitearem por causa da minha opinião. Tô muito ansioso pra isso, vocês não têm noção. Vamos burrar. Mano, começando aqui na tier list, vocês podem ver que a gente tem algumas categorias aqui. E não são muitas. Botei só cinco categorias pra ser fácil e prático. Vingador mais forte. Vai ser apenas um. Mas eu vou colocando aqui e chegar no fim a gente decide qual vai ser o mais forte. O brabo, que é aquele membro da equipe indispensável, que é muito brabo, que resolve todos os problemas. O importante, que é o cara que tem a sua... Sem ele a equipe não existe. O ajudante, que é aquele cara que faz o trabalho sujo ali, mano. Limpa. Tá ficando sacanagem. Não é que limpa, mas tipo assim... É o cara que ajuda muito a equipe, tá ligado? Que é importante porque ele é o mãos à obra. O palpa toda a obra da equipe. E o nem é necessário na equipe, mano. Que é o cara que tipo assim, se eu não estivesse lá, não ia fazer diferença nenhuma. E eu não sei se vai ter algum membro assim, mas eu acho que vai. Vamos partir aqui pra tier list? E a gente já começa aqui, mano, com o Rocket Raccoon. E o Rocket Raccoon, eu vou colocar ele no ajudante. Por quê? Porque o Rocket Raccoon foi muito importante na saga do Ultimato. Principalmente na construção das máquinas do tempo. Mas ele não é um membro vitalício dos Vingadores. Ele não é um membro que começou nos Vingadores e ficou até o fim da sua vida dos Vingadores. Não, ele é um guardião da galáxia. Só que quando aconteceu aquilo que aconteceu em Vingadores Guerra Infinita, o estalo, ele e a Nébula, que já é essa próxima aqui, ficaram sem rumo, mano. Ficaram sem equipe, ficaram sem amigos, sem ninguém. E aí eles fizeram parte dos Vingadores por um tempo, por alguns anos. Ficou, acho que três anos, cinco anos, né? Ficaram cinco anos nos Vingadores. Portanto que missões fora da Terra foram feitas por eles. Então foram dois personagens muito importantes pra essa parada, tá ligado? Pra tudo que aconteceu ali nos Vingadores ali. Então são... O Rocket Raccoon, ele é um personagem que ele é um ajudante. Ele é um belo de um ajudante. Ajudou muito. E eu acho que, tipo assim, eu só não boto ele mais pra cima porque depois que acabou Vingadores Ultimato e tudo se resolveu, ele voltou a ser um guardião da galáxia. E, tipo, ele foi só um membro passageiro dos Vingadores. E aí a galera vai falar, ah, mas e o restante dos Guardiões da Galáxia? Lutaram na luta final de Ultimato. Mano, não é quem lutou com os Vingadores. É quem era um Vingador. A Nebula e o Rocket, eles fizeram missões com os Vingadores durante cinco anos. Eles se reportavam à Natasha, que era a líder dos Vingadores, enquanto o Bleep tinha acontecido. Então, tipo assim, é sim, eles eram Vingadores. Só que depois eles voltaram a ser Guardiões da Galáxia como eram antes. Então, é por isso. Então, se o Rocket é ajudante, pra mim, a Nebula também é ajudante pra mim, mano. Porque ela foi importante ali ajudar o Tony Stark a sobreviver no espaço por aquele tempo que ele ficou perdido no espaço. Ela foi muito importante na missão também pelo multiverso. principalmente lá na... ajudando o Worlds a recuperar o Orbe lá com uma das joias. Mas ela foi também usada, né? Mas eu não vou usar isso como um demérito pra ela, porque, tipo, ela não tem culpa ter sido usada, mano. Todo respeito. Mas ela foi muito importante. Era um membro confiável da equipe. E no final, mano, quando precisou que ela desse tudo pela equipe, não só pela equipe, mas por todo mundo, ela simplesmente matou a versão mais antiga dela, mano. Tá ligado? Pra salvar a parada. Então, tipo, é uma... é uma... uma bela de uma ajudante também. Agora, mano, a gente vai pro Gavião Arqueiro. E aqui, eu acho que é onde eu vou sofrer mais hate. É porque, pra mim, se não tivesse Gavião Arqueiro, nem faria diferença. porque ele é chato, entendeu? E a mulher dele mesmo disse lá no Vingadores, a Era de Ultron lá, que talvez ele nem fosse tão importante, entendeu? E ele falou isso pra mulher dele. Alguém falou isso. Um dos dois falaram. E eu concordo, mano. Tipo, o que que você lembra que o Gavião Arqueiro fez de tão pica que ele... que torna ele importantíssimo? Ele não fez muita coisa, tá ligado? Portanto, que no Vingadores Guerra Infinita, ele nem aparece e, tipo assim, a Marvel inventou uma desculpa pra nem precisar botar ele no filme. Então, tipo assim, ele não é tão importante. A Natasha foi atrás dele na missão de retorno pra... pra recuperar as joias no Vingadores Ultimato porque ele tava matando os outros de depressão, mano. Ele tava com depressão e tava matando os outros. Ela só foi atrás dele por causa disso. Porque ele não era... não era necessário ele pra nada ali. Tá ligado? Não era necessário ele pra nada. Entendeu? Ele só foi necessário pra, tipo assim, pra Natasha se matar. Eu acho que ele... Se ele tivesse morrido na montanha, no lugar da Natasha, seria muito melhor porque ela era muito mais importante que ele na equipe. Então, pra mim, ele... Nem é necessário. O Gavião Arqueiro, com todo respeito. Eu odeio esse personagem, mano. Odeio. Agora, uma personagem que pra mim é muito importante pra equipe é a Natasha. Porque aí vai ter gente que vai falar, ah, mas a Natasha e o Gavigode são parecidos. Não, mano. Não é. A Natasha é muito mais importante. Quando os Vingadores se desmantelaram, ela foi o núcleo que uniu ali, mano, as duas bases ali até ela se converter total pro Capitão América. mas, por exemplo, quando o... o... o Bleep aconteceu e passou-se aqueles cinco anos depois que eles tentaram recuperar a Jó e mataram o Thanos, ela foi a líder dos Vingadores, mano. Porque o Capitão América meio que deixou de lado, meio que abandonou. O Tony Stark meio que abandonou também. O Thor tava mal da cabeça e ela tava mal também, mano. Mas ela que segurou as pontas. Ela que via as missões, que procurava ainda algo pra se apegar num retorno dos Vingadores... do mundo, né? Depois do Bleep. Então, eu acho que, pra mim, ela tem essa importância porque ela chegou a ser líder. E, além disso, ela foi uma recrutadora também dos Vingadores. Ela foi recrutar simplesmente o Hulk, mano. Entendeu? Então, é uma personagem importante demais. Aí, a gente vai pro Falcão. Mano, e aqui eu quero que vocês entendam uma parada. Eu vou considerar o Falcão só Falcão. Eu ainda não vou considerar ele como Capitão América porque ainda vai sair o filme dele como Capitão América. Como Capitão América, obviamente, ele vai ser importantíssimo pra equipe porque ele vai ser o líder. Mas, como Falcão, ele foi tão importante, pra mim, ele não era tão importante, mas ele era um bom ajudante aqui abaixo aqui do Rocket da Nébula porque ele não tava nos cinco anos, obviamente. ele foi blipado. Mas, ele, tipo assim, ele era o braço direito do Capitão América. Ele sempre foi fiel ao Capitão América ao máximo, por mais que ele não concordasse. E ele, tipo assim, foi muito, muito, muito bom ajudante. Ele sempre ajudou nas missões. Ele sempre botou a parada dele ser experiente em combate pra ajudar os Vingadores tanto em treinamentos quanto em missões. então, ele era um cara que foi um braço direito importante, foi um ajudante muito bom pros Vingadores. Assim como o Rhodes, mano. E o Rhodes, eu vou até colocar na frente dele aqui porque o Rhodes ficou vivo os cinco anos. Ele foi importante na missão de resgate às joias, por exemplo. E, mano, o Rhodes, ele, tipo assim, ele é o Sam só que do lado do Tony Stark. Sempre muito fiel ao Tony Stark, sempre ajudando demais com experiência à equipe. Fora as armaduras dele que sempre foram muito úteis em combate. A gente lembra da missão em Wakanda quando os alienígenas do Thanos chegaram em Wakanda. Ele era à frente, mano. Tipo, você tava liderando pra destruir os que conseguiam passar da barreira. Então, o cara passava pela barreira era ele e o Falcão, tá ligado? Nessa comissão de frente ali da batalha. Então, são dois personagens muito parecidos e muito bons ajudantes pra equipe. Importantes nessa questão de ajudante. Agora, vamos pra Okoye. Mano, a Okoye, ela, durante os cinco anos, ela entra na parada do Rocket também. Ela, durante os cinco anos, ela foi uma vingadora. Porque não tinha Pantera Negra, ela tava... Quem tava cuidando de Wakanda era a mãe do Pantera ou a Shuri, um dos dois tava tomando conta de Wakanda e ela tava meio que a general de tudo, tá ligado? Ela que tomava conta das batalhas. Ela era a general principal de Wakanda, ela era a guerreira principal. Então, o que que acontece? A Shuri... Quem que foi o rei quando aconteceu o Bleep? Boa pergunta, eu tenho que pesquisar isso. Mas, a Okoye, ela foi uma vingadora durante esse tempo, mas, tipo assim, ela era mais devota de Wakanda, tá ligado? Ela foi importante, mas ela não participou das missões, ela não participou de nada. Ela só se reportava aos vingadores, mas, tipo assim, cuidando da parte dela lá. Então, é outra personagem que nem é tão necessária assim nos vingadores. Poderia ter sido muito mais. E aí, vocês podem falar, mas e o Pantera Negra? Por que que ele não tá nessa tier list? Mano, o Pantera Negra não tá nessa tier list por um fato. Ele não foi um vingador. Ele ajudou o Tony Stark na missão lá contra o Capitão América, depois ele ajudou o Capitão América, mas ele nunca foi um vingador. Ele sempre foi o rei de Wakanda que tava ajudando nas paradas, tá ligado? Então, não posso dizer que ele foi um vingador assim como o Doutor Estranho, por exemplo. Eles tinham cargos maiores do que ser vingadores, entendeu? O Doutor Estranho era um mago supremo. O Wong também é um mago supremo. Então, eles não foram membros dos vingadores porque eles tinham cargos maiores. Eles não podiam se responder aos vingadores. Então, são personagens que não foram vingadores. Mas a Okoye fica que nem é tão importante. Aqui a gente chega na elite, né, mano? Tony Stark, o brabo, mano, sempre foi o cara que deu tudo pela equipe, sempre foi o cara que se sacrificou pela equipe. Muita gente fala que o Tony Stark não se sacrificaria pela equipe. Porra, o cara se jogou num buraco negro pra explodir um míssil no primeiro filme dos Vingadores. O cara simplesmente tentou segurar o meteoro de terra lá. Ele foi o cara que ficou pra trás pra tentar destruir quando o Sokovia virou um meteoro e tava vindo em direção à terra e ele conseguiu destruir. o cara foi pra Titã pra tentar deter o Thanos e o cara estalou, mano. O cara foi o ato mais importante do MCU foi feito pelo cara. O cara se sacrificou literalmente. Então, pra mim, ele é o brabo da equipe, mano. O cara que, tipo assim, se você pensa em Vingadores, o primeiro que vem na tua mente é o Homem de Ferro. Não tem jeito. Assim como o Capitão América também é o brabo, mas pra mim ele fica atrás do Tony Stark. Porque por mais que o Capitão América também se doou muito pela equipe, o Capitão América tem uns desvios de personalidade meio graves, mano. Por exemplo, ele foi o cara que, tipo assim, ele não pensou no bem maior dos Vingadores e ele admite isso depois, tá? Não adianta você vir e falar ah, mas ele tava certo. Ele admite no final do filme na carta que o Tony tinha razão. Então, não venha com essa. Ele admitiu e ele separou os Vingadores. Foi responsável pelos Vingadores estar separado na pior batalha que poderia precisar dos Vingadores Unidos. Entendeu? O Tony Stark até fala pra ele depois você falou que a gente ia estar junto e a gente não tava e isso fudeu a Terra. Entendeu? Assim como ele, tipo assim, ele escolheu o Bucky ao invés dos Vingadores no Capitão América 3. Então, tipo assim, é um cara muito importante. O principal líder da equipe, a liderança da equipe é total dele. ninguém fala mais pela equipe do que ele mas ele tem esses desvios, mano, que faz eu repensar muito em botar ele na frente do Tony Stark. Poderiam estar na frente do Tony Stark mas não porque o Tony Stark se sacrificou total pra ele da equipe. E por exemplo, quando aconteceu a parada do Bleep o Tony Stark voltou do espaço já traumatizado e seguiu a vida dele, mano. E o Capitão América foi lá pediu pra ele abrir mão de tudo pra tentar de novo Tony Stark de novo foi lá e se sacrificou pela parada, tá ligado? Então vamos lá vamos combinar que o Tony Stark tá na frente do Capitão América, mano. Agora a gente vai pro Homem Formiga que é um membro importante dos Vingadores e aí você vai falar por que ele é um membro importante dos Vingadores? Porque ele foi o responsável, mano pela iniciativa do plano da Máquina do Tempo ele foi o cara que trouxe esse plano ativo ele foi o cara que insistiu que isso poderia dar certo mesmo sem entender nada além dele ser um cara que tipo assim ajudou pra cacete o Capitão América no terceiro filme se não é ele ficar gigante talvez eles nem tivessem conseguido passar no aeroporto então ele foi importantíssimo pro Capitão América sempre foi um cara muito fiel braço direito ali dos Vingadores foi lá nas missões ajudou pra cacete também nas missões de recuperação de joias então o cara é brabo ele é um membro importante fora que nos quadrinhos o Homem Formiga é o fundador dos Vingadores então nos filmes eles tinham que dar uma importância maior pra ele e deram finalmente eu gostei dessa importância que deram pra esse personagem e eu acho ele um membro importante atrás da Natasha Romanoff obviamente mas é um membro importante agora a gente vai pro Homem-Aranha mano e eu amo o Homem-Aranha amo o Homem-Aranha ele pra mim é um ajudante atrás ali do Falcão e do Rhodes porque o Falcão e o Rhodes tem mais tempo de casa o Homem-Aranha foi um Vingador por pouco tempo mas enquanto ele foi um Vingador ele foi muito útil mano ele teve planos elaborados ele teve muitos momentos de destaque e que ajudou demais nos planos dos Vingadores porque ele usava aquele método dele de usar filmes da cultura pop pra exemplificar seus planos mas seus planos eram sempre muito bons então foi importante e muita gente falou uma vez falaram pra mim uma vez que ele não era um Vingador mano ele era um Vingador ele foi declarado um Vingador literalmente pelo Homem de Ferro então ele era um Vingador se tem uma coisa que ele era era Vingador então ele era um Vingador foi Vingador por pouco tempo teve a parada do segundo filme dele dele não querer ajudar a SHIELD pra mim é um desvio de caráter também muito grande dele mas sempre foi um membro legal dos Vingadores foi por muito pouco tempo foi na Batalha de Titã e na Batalha Final de Ultimato e aí depois no filme dele ele já já perdeu tudo né mas eu acho que ele continua sendo um membro dos Vingadores outro membro dos Vingadores que pra mim é muito importante é o Visão porque o Visão além dele ser um personagem forte bom de porrada e ele vai ficar aqui na frente do Homem-Formiga tá além dele ter sido o Visão em boa parte do tempo e ajudado muito os Vingadores ele por muito tempo foi o Jarvis e o Jarvis ajudou muito os Vingadores também em preparação de terreno em pesquisa dos lugares em monitoramento da batalha pra ajudar todo mundo lembra que no primeiro filme o Jarvis ficava no ouvidinho de todo mundo então o Jarvis foi muito importante e quando o Ultron absorveu o Jarvis e depois botou no corpo do Visão e o Visão acabou acordando o Visão ainda era um pouco do Jarvis e aí o Visão foi muito importante pros Vingadores portanto que ele morava na sede dos Vingadores ele ajudou muito em tudo que os Vingadores precisavam ele foi um braço direito pro Tony Stark foi um braço direito pro Capitão também entendeu mas ele era meio pamonha em alguns momentos mas isso não vai tirar a importância dele mano agora pra mim vem outro cara que é brabo e pra mim é o Hulk atrás dos dois ali mas o Hulk é brabo por quê? agora que vem a polêmica Vingadores 1 e Vingadores 2 Hulk porradeiro importante pra caramba nas batalhas sempre foi o cara que resolveu muito dos problemas ali na hora da porradaria Vingadores 3 ele não foi o Hulk não foi o Hulk no Vingadores Guerra Infinita mas o Bruce Banner ajudou muito no Vingadores Guerra Infinita ele ajudou na parte de descobrir o que eram as joias ele que trouxe a notícia que o Thanos estava vindo então ajudou a se anteciparem ajudou nas forças do Wakanda ele arrumou a Hulk Buster pra poder lutar na batalha final em Wakanda então mesmo sem o poder de Hulk ele lutou mano ele foi firme no Vingadores 4 no Vingadores Ultimato ele controlou o Hulk e se tornou o Professor Hulk e mano foi importantíssimo na criação da Máquina do Tempo foi importantíssimo na missão de de recuperação das joias então o cara estava em todos os momentos ele estava ali sendo os braços direitos de todo mundo sendo os músculos da parada sempre ajudando muito por mais que o Professor Hulk ou o Smart Hulk seja insuportável ele tem a importância dele que é muito grande na equipe mano agora a gente vai vir aqui pra galera que pra mim é quem entra na discussão aqui o Thor pra mim é o Vingador mais forte a Capitã Marvel também e a Wanda também mas aí o que a gente vai fazer aqui pra deixar só um ali a Wanda ela é em nível de poder talvez a mais poderosa ela tem um poder absoluto ela é ela é mais forte que o Mago Supremo foi dito isso na série dela ela é muito poderosa muito importante pra equipe ajudou em várias missões porém ela depois que ela enlouqueceu ela virou meio que vilã mano então tipo assim ela não perde a importância que ela teve na equipe tá ligado? ela foi uma bela ajudante na equipe mas eu vou colocar ela aqui é ela foi ela foi importante na equipe ela foi importante na equipe aqui atrás do Homem-Formiga mas ela virou vilã mano então tipo assim ela não tem como ela ser a Vingadora mais forte porque ela já deixou de ser Vingador há muito tempo a Capitã Marvel ela é uma Vingadora nível assim de Thor de questão de força não em questão de poder mas em questão de força ela é nível Thor porém mano ela não se dedica pra equipe ela tá fazendo outras coisas como ela mesmo disse tem muitos outros planetas além da Terra pra ela cuidar então mano ela não é a Vingadora mais forte por isso porque por exemplo nas missões da viagem no tempo do Vingadores Ultimato ela não tava presente ela tava em outras missões então ela responde muito mais a Galáxia do que as Vingadoras propriamente por mais que ela seja uma Vingadora então eu coloco ela em Braba por quê? porque tipo assim no momento mais crítico da batalha além dela ter ido lá e recuperado o Thanos Stark ela foi lá e achou o Thanos Stark trouxe ele de volta o que já é um feito gigantesco na batalha final no momento mais crítico quando o Thanos tava já a ponto de bala de matar todo mundo com a chuva de fogo lá da nave dele ela chegou arrebentando tudo mano foi importantíssima ajudou a segurar um pouco o ímpeto dele de estalar o dedo entendeu? que ele não conseguiu estalar o dedo antes que ela segurou então ela foi muito importante na batalha final de Vingadores Ultimato mano e por isso que eu acho que ela é braba por mais que os outros sejam mais importantes que ela até eu acho que ela é um músculo muito brabo da equipe e o Thor é o Vingador mais forte não tem jeito ele sempre foi o membro mais poderoso da equipe sempre foi o membro mais forte o cara que se dedicou pra equipe o tempo inteiro no final em Vingadores Ultimato foi importantíssimo foi uma liderança gigante tava fudido de cabeça porque perdeu todo mundo e mesmo assim ele não se corrompeu a Wanda por exemplo perdeu tudo também mas se corrompeu o Thor nunca se corrompeu o Thor sempre foi o cara que tava disposto a ajudar a equipe acima de tudo ele ama essa equipe ele ama os Vingadores isso não tem como discordar e mano o cara é mais poderoso que todo mundo mesmo e no Vingadores Ultimato principalmente no Vingadores Guerra Infinita né quando ele chega em Wakanda ele mostrou que tipo assim a equipe sem ele é uma a equipe com ele é outra é um nível muito acima mano mano eu acho que esse rank aqui ficou muito bom mano eu acho que ficou muito bom eu acho que não tem muito a discordar não tá eu acho que ficou perfeitinho mas eu quero saber a opinião de vocês quem é o Vingador mais forte vou deixar essa tier list aí na descrição pra vocês fazerem me marcar lá no Instagram mano me segue lá no Instagram também porque a gente tá rumo a bater 70 mil seguidores e quando a gente chegar a 100 mil seguidores eu vou raspar a barba vou raspar a cabeça e vou fazer um ensaio fotográfico vestido de rei do crime que eu sei que vocês gostam então vai lá mano vai lá no Instagram vai lá no Instagram me segue porque mano vocês vão querer ver isso quando a gente chegar a 100k e deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho aí e até a próxima